Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar, ensinar pra vocês esse chinelinho. Na verdade, já temos esse chinelinho aqui no canal. Já temos ele no tamanho de 9, de 10 e esse que eu vim ensinar pra vocês agora é num tamanho de 11 centímetros. Ó, tá meninas? Eu não digo que serve de tantos a tantos meses, porque é aquilo que eu falo, né? Eu falo que o 9 centímetros serve de 0 a 3 meses e os demais vai depender de cada bebê, de bebês pra bebês. Esse aqui a mamãe mediu o pezinho do bebê, deu 10 centímetros, aí ela escolheu no tamanho de 11. Aí eu fiz e agora eu vou tá gravando aqui pra vocês, tá ok? Então, vamos precisar de agulha, eu utilizei agulha 1.75, tesoura, agulha de tapeçaria, tá? Pra costurar, uma palmilhinha pra tá colocando entre as duas solinhas, isso você coloca se você quiser, tá ok? É, pedacinhos de feltro pra tá colando aqui, né meninas? Ó, igualzinho dos outros vídeos. O elástico, meninas, eu cortei um tamanho de 10 centímetros, ficou bom, ó. Elástico 10 centímetros, esse elástico tem aproximadamente 1 centímetro de largura. É, minha etiquetinha, quem faz é a Cliques Etiquetas, tá? Cliques Etiquetas, que faz, tá? Aqui na descrição do vídeo, o contato da Cliques Etiquetas. É, eu colo a etiqueta com cola de silicone, tá? Cola fria, cola de silicone. E eu usei também um pinguinho de cola de tecbond, eu uso essa daqui, tá? O que mais? Misturinha para moldar o sapatinho, isso serve para moldar e não para endurecer. A minha receitinha aqui não contém álcool, então não é necessário estar colocando álcool. A receita vai estar aqui em cima. Linhas. Linhas 100% algodão, tecse 295 a 300, o tamanho fica o mesmo. Você vai usar dois fios se a tecse for menor. Se a tecse for 145 ou 151, você usa dois fios para ela dar aproximadamente a tecse de um fio, tá ok? O que mais? Eu acho que é só isso, então bora lá trabalhar. E esqueci, nós vamos precisar de linha e agulha para costurar, tá ok? Linhas, já estou aqui com a solinha pronta de 11 cm, tá? Tem vídeo já aqui no canal, para quem sabe fazer belezinha. Para quem ainda não sabe, vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar que vai direto para o vídeo. Bom, meninas, vocês vão estar fazendo quatro solinhas, tá? De 11 cm. Doas para cada chinelinho, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos estar fazendo esse detalhe aqui do chinelinho, tá ok? Eu vou estar mostrando numa solinha de outra cor. Eu vou tentar achar aqui uma solinha para estar mostrando para vocês. Aqui, meninas, eu peguei esse sapatinho meu aqui de molde, tá? Desconsidere isso aqui. E vamos lá. Essa aqui é a parte da frente e essa é a parte de trás. Quando formos fazer a parte do dedinho, eu já mostrei isso em alguns outros vídeos, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês. Aqui é os cinco pontos altos juntos que fizemos, fazemos dentro da mesma casinha, né? Então, eu gosto de colocar o dedinho aqui nessa carreira, nessa linha aqui, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu colocar bem pertinho para estar mostrando para vocês. Quando eu vou fazer isso aqui, é a solinha que fica aparecendo para o lado de cima. O avesso está lá para dentro. Então, quando eu vou fazer o pé direito, né? O pé direito é aqui que tem que fazer a parte do dedinho. Ó, aqui está os cinco, né? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou introduzir aqui na primeira e na segunda a agulha. E vou sair, gente, aqui, ó, dentro do aumento que fazemos aqui, ó, ó. Dentro do aumento. Assim. Esse aqui é para fazer o pezinho direito. Né? Aqui é o aumento, ó. Deixa eu mostrar aqui. O aumento desse primeiro aqui, ó. Dos cinco. Então, eu introduzo entre o primeiro e o segundo para sair dentro do primeiro aumento, ó. Ponto alto, ponto alto e aqui é o aumento. Então, eu vou introduzir a agulha assim. Opa! Balançou tudo a câmera. Quem tem... Quem tem tontura vai ficar tonto. Ó, brincadeira. Tá vendo? Entrou aqui. Esse aqui é para fazer o pezinho direito. E para fazer o pezinho esquerdo, Yara, como eu vou entrar? Aqui está o I5, né? Se aqui eu contei como se fosse primeiro, esse aqui será o último. Ou o primeiro daqui para cá? Fica ao seu critério, né? Mas aqui está ele, o primeiro ou o último, tanto faz, daqueles cinco. E aqui está o aumento. Aqui ponto alto, ponto alto e o aumento. Por exemplo, eu vou introduzir dentro do aumento a agulha, tá? E vou sair aqui entre o primeiro ou o último, como você quiser identificar, a agulha, tá? Se você tiver com a solinha ao contrário, de frente para você, é isso aqui que você vai fazer, tá? E se eu tiver assim, Yara, com o calcanhar para cima e a frente aqui para baixo, é a mesma coisa. Você vai entrar aqui, ó, para fazer o pé direito dentro do aumento e dentro aqui do ponto entre o primeiro e o segundo aqui. E se você tiver fazendo assim, para fazer o esquerdo, você vai entrar daqui para cá dentro do aumento. É isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não entendeu, volta o vídeo, pega a sua solinha, olha e para fazer. Porque eu vou estar mostrando na sua linha preta e provavelmente você não vai conseguir enxergar. Então, vamos lá. Vou pegar a sua linha preta para a gente trabalhar. Aqui, meninas, eu estou com a linha branca dois fios, né? Por causa que a tex dela é mais fina e eu vou estar usando dois fios. O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar aí, mais ou menos, gente, uns 15 a 20 centímetros de linha para poder começar a fazer aqui a laçadinha. Porque eu fiz aquele mesmo detalhe que eu faço nas sandalinhas. Eu fiz no chinelo de dedinho também, que é esse detalhe aqui, ó. Deixa eu tirar o foco. Tá vendo? É esse detalhe aqui. Eu gosto de fazer. Se você não quiser fazer, tudo bem, não faça. Então, esse aqui, ó, eu fiz o pezinho esquerdo, ó. Deixa eu arrumar aqui. Pezinho esquerdo. Tá vendo? O dedinho tá pra cá. Então, aqui é o pezinho esquerdo. Aqui vai entrar o dedão do bebê e aqui os restos dos dedos. Eu tenho que fazer aqui o pé direito. Pra mim trabalhar, eu vou trabalhar com a frente do sapatinho pra mim e o calcanhar pra lá. Pra tá fazendo esse detalhe. Então, aqui, ó, o pezinho esquerdo ficou desse lado. O pezinho direito eu vou ter que fazer desse lado aqui. Meninas, pra vocês não se confundirem. Na hora que vocês estiverem fazendo, faça primeiro esse detalhe aqui. Por isso que eu tô já fazendo ele de primeira, tá? Então, você faz o detalhe do pezinho direito e vem no pezinho esquerdo. Ou vice-versa. E já faz logo pra você não errar na hora de tá fazendo. Fazer do mesmo pezinho, tá? E ter que desmanchar. Então, eu já fiz aqui, tá? E vou fazer assim, ó. Já fiz aquela assadinha. Eu vou deixar essas linhas assim. Tudo junto. Se você tiver com o fio, um fio só é a mesma coisa. Então, parte da frente e calcanhar. O que eu vou fazer agora? Eu vou localizar aqui, né? O aumento. Vou introduzir a agulha dentro. E vou entrar aqui entre o primeiro e o segundo daqueles cinco. Tá? Ficou assim. Vocês não vão conseguir ver, meninas. Aí, ó. Acho que deu pra ver um pouco aqui. Não dá pra ver porque é preto. Aí, consegui clarear aqui. Não sei como, mas consegui. Ah lá, ó. Se vocês veem aqui, ó. O aumento. E aqui é dos cinco pontos altos juntos. Eu vou introduzir. Vou passar essa aqui. Essa laçadinha aqui pra baixo. E de preferência, deixe esse nozinho, gente. Aqui embaixo, ó. Deixa ele na parte de baixo aqui da solinha, tá? E leve só a laçadinha aqui pra cima. Acho que ficou muito claro agora, Yara. Pronto. Levei só a laçadinha. Essa primeira laçadinha aqui, eu não vou contar. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei todos aqueles fios juntos. A ponta tá até aqui, ó. Então, eu fiz assim. Peguei todos juntos. Essa primeira eu não vou contar. Vou só ajeitar ela aqui e tudo e tal. E agora sim, eu vou contar. O que que eu vou fazer? Todos esses juntos, eu vou fazer três correntinhas, ó. Uma. Duas. Três correntinhas. Agora, eu venho aqui, eu vou tirar esse fio, tá? Que a gente tinha deixado. Vou tirar ele daqui. Depois, eu vou ajeitar ele aqui. Mas, deixa ele aqui pra baixo. E vou fazer aqui uma sequência agora de 20 correntinhas, ó. Uma, tá? Eu fiz as três. Agora, eu vou começar a contar daqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte correntinhas. Agora, eu faço mais uma. E venho aqui na terceira, ó. Já tô até marcando aqui com a minha unha. Venho na terceira e volto aqui fazendo pontos baixos. Tá? Então, ó. Vou fazer aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. E dezenove. Tá? Vou fazer aqui dezenove ponto baixo. Só. Eu fiz vinte correntinhas. Porém, vou fazer dezenove ponto baixo. Porque dentro aqui, que seria a última, né? Pra completar vinte. Dentro dela, eu vou entrar aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Tá? E com isso, eu vou cortar uma linha, um tantinho bom, que eu consigo colocar a agulha de tapeçaria pra tá costurando. Então, eu vou cortar aqui, ó. Uns quinze centímetros. E vou aqui arrematar. Tá? Vou deixar ele aqui. Agora, eu vou primeiro tirar essa daqui. Pra mim, não me confundir. Que é aquela que a gente fez pra deixar grossinho aqui. Eu vou pegar, eu vou utilizar uma agulha 1.75. Pra facilitar. Como eu vou fazer? Pra levar ela até lá embaixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou passar ela aqui, né? Então, eu vou entrar dentro das correntinhas. E vou passar ela aqui pra trás, ó. Pra ela acompanhar o desenho das correntinhas aqui. Trouxe ela pra cá. Aí, eu venho aqui na outra. Trago ela pra cá. E, de imediato, eu não enrolo. Eu passo ela aqui pra baixo. Tá? Cadê? No mesmo lugar onde eu entrei, ó. Vou trazer ela aqui pra baixo. Pera aí. Aqui. Se você quiser deixar assim, ó. Dá pra deixar. Tá vendo? Dá pra deixar. Mas, eu gosto de fazer aquele detalhe. Então, eu vou... Subo a linha de novo aqui. No mesmo lugar aqui. E aí, eu vou enrolar. Aqui, ó. Vou enrolar aqui. Tá vendo? Vou enrolar. Né? Eu não enrolo muito pra não ficar um... Um negócio aqui tudo embolado. Enrolo bem direitinho. Uma quantidadezinha assim, pouca. Depois que eu enrolei, eu trago ela aqui pra baixo. Novamente. E vou arrematar ela aqui embaixo. Gente, eu trompo mesmo aqui com a agulha. Isso é... Já é uma marca registrada minha. Aqui, né? Gravar e trompar a agulha aqui. E aí, eu vou arrematar ela aqui embaixo, tá? Ó. Trouxe ela aqui pra baixo. Aí, ela vai ficar assim. Né? E vou arrematar o meu aqui e volto pra gente continuar. Pronto. Pronto, meninas. Tá? Arrematei. Ficou assim. A linha escondida aqui embaixo. Já passei a agulha aqui na linha, tá? Daqui onde arrematamos. Agora, vamos fazer o quê? Já fechei aqui com ponto baixíssimo, né? Eu vou introduzir aqui dentro mesmo dessa correntinha. Só pra passar ela aqui pra trás. Então, ela vai ficar assim, ó. Ó. Ficou assim aqui na frente. Depois, ainda vou ajeitar aqui, né? Tudo. Arrumar tudinho. O que vamos fazer? Vamos fazer isso aqui, ó. Ó. Levar isso aqui bem aqui no último ponto baixo. Onde fizemos, tá? Aqui foi onde fechou com ponto baixíssimo e o ponto baixo tá aqui. Então, nós vamos trazer essa ponta bem aqui, ó. Nesse rumo aqui. Tá? Aqui do outro lado, ó. E vamos fazer o quê? Vamos costurar esse aqui, ó. Com aquelas duas correntinhas, né? Costurar ele aqui. Aqui atrás. Ó. Tô costurando o meu aqui. Vou olhar aqui no meu sapatinho. Se sair a mão da câmera, meninas. Mas é só tô costurando. Vou costurar eles aqui. Tá? Tem que olhar pra câmera e o sapatinho. E esse aqui eu não posso fazer feio, não. Porque isso aqui já vai... Já vou mandar pro outro lado pro pai cliente. Então, aqui, ó. Costurei. E o que você vai fazer agora? Vamos arrematar. Como vamos arrematar? Eu vou trazer essa... Essa... Essa aqui, ó. Pra cá. Tá vendo? Essa linha pra cá. E vou arrematar ele aqui. Até porque aqui, pro lado de dentro, não vai aparecer. Ele vai ficar... Colado, né? Na alcinha. Pro lado de dentro. Então, aqui eu vou arrematar. Você arremata aí do jeito que você achar melhor. Aí, eu escondi um pouquinho aqui. Uns dois, três fios. Andei aqui por trás. Nas costas daqueles pontos baixos. Ó. E vou cortar. Tá? Vou cortar. Ele vai ficar assim, ó. Ó. Deixa eu virar aqui de frente. Ele vai ficar assim. Ó. Ó. Tá? A alcinha vai passar aqui dentro. Ó. Ficou assim. Então, aí, você já pode fazer isso aqui, ó. Pra esse lado. E fazer do outro. Pega a outra solinha. Vem aqui do outro lado. E já faz essa partezinha aqui. Tá ok? Então, tá. Agora, nós vamos fazer a parte da correia já. Então, vamos lá, meninas. Agora, vamos fazer a correia do chinelinho. Tá? Eu vou iniciar aqui fazendo 36 correntinhas. Tá ok? Então, eu vou fazer aqui as 36 correntinhas. E volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui as 36 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais uma. E vou vir aqui na terceira, ó. Se você contar. Um, dois, três. E vou fazer um ponto baixo. Tá? Essas duas correntinhas que fica aqui. Ela já vai contar como se fosse um ponto baixo. Então, eu fiz uma, duas. Três. Quatro. Cinco. Eu vou fazer 17 pontos baixos. Quando eu tiver caminho, eu volto. Bom, meninas. Feito aqui as 17 pontos baixos. Agora, eu vou fazer o que aqui, ó? Uma diminuição, tá? Vem aqui. Laçadinha. No próximo aqui, outra laçadinha. E tira. E agora, eu sigo aqui fazendo pontos baixos. Eu vou ter que fazer aqui 17 pontos baixos. Tá? Ó. Um. Dois. Eu vou fazer o meu aqui e volto. Prontinho, meninas. Fiz aqui os 17 pontos baixos. Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora. E vou fazer um aumento aqui nessa pontinha, tá? Então, eu faço um ponto baixo. No mesmo lugar, outro ponto baixo. Então, aqui eu já tenho dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E vou fazer até ter as 17. Pronto. Feito os 17 pontos baixos. Agora, eu faço o que aqui? Uma diminuição, tá? Faço uma diminuição. E agora, eu sigo fazendo novamente 17 pontos baixos, tá? Um. Dois. Três. Quatro. E eu vou fazendo. E eu vou entrar aqui com um ponto baixo dentro daquelas duas correntinhas, tá ok? Aí, vai dar 17. Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui os 17 pontos baixos. Viro o trabalho com a linha para fora. Faço na primeira dois pontos baixos juntos, né? Um aumento. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vou fazer os 17 pontos baixos e volto pra gente continuar. Prontinho. Feito os 17 pontos baixos. Agora, eu faço a diminuição. Né? Faço a diminuição. E agora, eu sigo aqui fazendo os 17 pontos baixos. Até lá. Até aqui. No último, né? O aumento, só fazemos quando viramos. Aqui no final, não. Então, eu vou fazer os 17 pontos baixos e volto. Prontinho, meninas. Fiz aqui até no final. Viro o trabalho com a linha para fora. Na primeira, eu faço um aumento. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Sigo fazendo aqui 17 pontos baixos. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Feito aqui os 17 pontos baixos. Agora, eu faço aqui a diminuição. Tá? E agora, sigo aqui fazendo pontos baixos até atingir 17. Aqui, meninas, nessa carreira, como eu vou mudar de cor, eu já vou cortar e deixar uma linha pra costurar. Tá? Então, eu fiz aqui quatro carreiras dessa cor. Tá? Então, eu fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Se caso você não quiser trocar de cor e seguir com a mesma, você vai repetindo até, desse mesmo jeito que eu tô explicando, até atingir oito carreiras. Se você quiser fazer mais larga, acho que não tem problema, né? Essa que eu fiz é com oito, com oito carreiras. Então, aqui eu fiz quatro e vou fazer mais quatro de outra cor, tá? E aí, quando chegar no final, você deixa aí mais ou menos uns 20 centímetros, que já vai ser pra tá costurando, né? A correinha na solinha, tá ok? Agora, eu vou pegar a outra cor que eu vou fazer, o azul. E vou começar na onde tem de começar. Se eu cheguei e parei aqui, né? Então, seria desse lado. Vou passar aqui na primeira casinha. Pega aqui minha laçadinha. Aqui, meninas, eu vou fazer duas correntinhas, que equivale a um ponto baixo. No mesmo lugar, um ponto baixo, tá? Aí, já temos aqui, contando com as duas correntinhas. Um, dois, aí sigo aqui, três, quatro, cinco, vou fazer os dezessete e volto, pra gente continuar. Pronto, fiz as dezessete, agora eu vou fazer a diminuição, né? A diminuição e sigo fazendo aqui os dezessete pontos baixos novamente. Um, dois, três, quatro, vou fazer o meu aqui e volto. Pronto, feito aqui os dezessete, viro o trabalho com a linha para fora. No primeiro, um ponto baixo, no mesmo lugar, dois, três, agora sigo fazendo, né? Quatro, cinco, seis, fazer os dezessete e volto. Pronto, prontinho, dezessete pontos baixos. Agora, eu venho aqui, faço a diminuição. E sigo aqui fazendo agora os outros dezessete pontos baixos, tá? Vou fazer o meu aqui e volto pra fazer a próxima carreira. Prontinho, meninas, feito aqui os dezessete pontos baixos, vira que eu trabalho com a linha para fora. Na primeira casinha, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Então, eu já fiz um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer os dezessete aqui e volto pra continuar. Prontinho, meninas, fiz aqui os dezessete pontos baixos. Agora, aqui, eu faço uma diminuição, né? Sigo aqui, novamente, fazendo os outros dezessete pontos baixos. Então, eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente tá fazendo a última carreira, tá? Prontinho, vira o trabalho com a linha para fora, um ponto baixo, no mesmo lugar, outro ponto baixo. Então, sigo aqui fazendo os dezessete pontos baixos, né? Então, um, dois, três, quatro. Prontinho, meninas, feito aqui os dezessete pontos baixos. Agora, aqui, eu faço uma diminuição e sigo aqui fazendo os outros dezessete pontos baixos, tá ok? Vou fazer o meu aqui e volto pra continuar. Prontinho. Agora, aqui, eu vou cortar a linha aqui do mesmo tamanho da azul pra ter uma base, né? Que é pra costurar. Então, cortei do mesmo tamanho do azul escuro. E aí, agora, eu vou arrematar aqui, tá? Vou arrematar aqui e vou voltar pra gente continuar. Aqui, na hora de costurar, eu deixei pra costurar essa parte aqui, ó. Ó, da última carreira que eu fiz, eu deixei ela pra cima, tá? Então, aqui, é a minha mão esquerda. Eu deixei pro meu lado esquerdo, pra parte de costurar, tá? Ó, então, assim, ó. Com os dois pra cá, pra cá. Então, ó, o detalhe daqui do ponto baixo, ó. As laçadinhas ficou pra cima. Eu vou fazer, agora, aquela listinha aqui de branco. Esse aqui de ponto baixíssimo. Você não quiser fazer, não tem problema. Se quiser fazer o de outra cor, não tem problema. Você vai fazer do conforme a cor que a sua cliente escolheu. Então, eu vou pegar aqui a linha da cor, da preferência que você for fazer. Eu vou deixar um pedacinho assim, porque esses pedacinhos eu escondo ele pra dentro da sua linha, tá? Ó, aí ele fica desse jeito aqui, ó. Tudo pra baixo, as pontinhas. Na hora que eu for arrumar. Então, aqui, ó, eu vou dar uma laçadinha. Vou dar uma laçadinha. Sempre quando começa pra fazer o ponto baixíssimo no trabalho, é, colocamos a agulha aqui, né, na onde vai entrar aqui. Vou pôr aqui, ó. E a gente puxa a laçadinha pra cima. Deixa eu puxar aqui. E aí, vai fazendo o ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês a diferença que vai ficar do jeito que, assim, e do outro jeito que eu fiz, ó. Então, você vai puxar aqui, ó. E você vai começar a fazer o ponto baixíssimo, né? Deixa eu fazer assim, só uns três, pra mostrar. Aqui eu tô fazendo tudo de... Ui, cuidado de puxar os fios, tá, menina? Tô fazendo aqui de qualquer jeito, mas eu vou desmanchar depois, tá? A gente tem que fazer bonitinho. Ó. E aí, vocês vão ver que quando eu puxar isso aqui pra baixo, pra dentro da sua linha, vai ficar aparecendo aqui, ó. O detalhe. Eu sou bem detalhista. Então, aqui ia ficar sem o ponto baixíssimo. Então, o que que eu fiz pra não ficar desse jeito? Eu peguei a laçadinha aqui e já passei na minha agulha. Já deixei ela assim, a laçadinha, tá? Já deixei ela na minha agulha. E aí, eu fui introduzir aqui pra fazer o ponto baixíssimo. Introduzi já com a laçadinha aqui. Aí, eu vou introduzir aqui no primeiro, tá? E aí, sim, eu vou começar a passar agora o ponto baixíssimo. Como eu introduzi, então, eu já vou puxar a linha aqui pra cima. Ó. Deixa eu puxar aqui primeiro, já, pra mostrar pra vocês. Então, vai puxar aqui, ó. E vai ficar assim, ó. Ó. Vai ficar desse jeito assim, quando você começar a passar o ponto baixíssimo. E quando você esconder esse aqui dentro da sua linha, ele vai parecer que tá saindo lá de dentro também, ó. Tá vendo? Se eu não tivesse feito essa aqui, ele ia começar daqui pra cá. E quando eu costurasse, ia ficar esse vago aqui sem o ponto baixíssimo. Então, por isso, eu comecei assim. E aí, eu vou passando agora aqui, ó. Dentro das casinhas, né? Eu vou passando aqui o ponto baixíssimo até chegar lá no final. E quando chegar lá no final, eu não vou arrematar ainda. Eu vou mostrar outro detalhe pra vocês. Prontinho, meninas. Passei aqui a carreira de ponto baixíssimo, tá? Bom, como aqui eu já cheguei e fiz na última casinha aqui, ó. Na última casinha. O que eu iria fazer agora? Eu iria cortar aqui. Vou cortar, né? Pra mostrar também como é que fica, ó. Cortei. Eu iria puxar aqui. E pronto. Arrematar. Aí, se vocês verem, quando for enfiar na solinha, ela também iria ficar... Ele iria ficar assim, ó. Uma linha reta. Meio que aparecendo. Bem pouquinho, né? Iria aparecer. E aí, o que eu fiz? Porque sobra aqui também, ó. Tá vendo? Sobra aqui. O que eu fiz? Deixa eu só desmanchar aqui, hein? Pra mim poder puxar do outro lado aqui. Porque como eu arrematei, né? Ali ele termina e não tem como você voltar atrás no trabalho. Só desmanchando assim. Então, aqui tá a laçadinha. A laçadinha. Aqui seria como se fosse o último ponto baixíssimo. Que eu fosse... Que eu... Pra terminar o trabalho. Né? E aí, o que eu fiz aqui? Uma correntinha. Aí sim, eu puxei a linha pra arrematar. Tá? Então, aí sim, quando eu passar esse aqui pra dentro da solinha, ele vai ficar com o acabamento como se tivesse finalizado dentro. Olha lá, ó. Vou mostrar pra vocês verem. Ó, aqui. E aqui do outro lado, ó. Olha lá. Viu? Então, por isso que eu fiz assim. Bem detalhista eu, né? Então, é assim. Prontinho. Então, vamos lá. O próximo passo agora é você pegar o... Aqui esse chinelinho. E passar essa correia aqui dentro. Esse chinelinho, a parte aqui onde você colocou o dedinho. E passar esse cara aqui dentro. Tá? Passa ele aqui dentro. Ó. Só passa ele aqui dentro por enquanto. Por enquanto, por enquanto. Passei o meu aqui dentro. Confere aqui se não ficou torto. E aqui também. Então, ó. Já passamos ele aqui. Se caso você já quiser colocar aqui pra ele não ficar pra lá e pra cá. Ou você pode costurar ou colar. O que eu fiz? Eu colei. Né? Então, só que isso eu fiz depois de eu moldar. Você tem opção. Depois que molda, ou agora. Tá? Eu fiz depois que eu moldei. Pra você não colocar essa tirinha aqui torta. O que eu fiz, gente? Eu costurei ela já agora. Tá? Até porque depois quando eu coloquei aqui que eu fui costurar. Eu senti uma certa dificuldade. Mas aí vai ficar o critério de vocês. Como nós vamos costurar? Ó. Aqui a parte de cima. E aqui a parte de baixo. Eu vou tá costurando ele aqui. Nesse lugar. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Aqui a primeira carreira. Aqui a segunda. Quando vocês estiverem olhando os seus trabalhos. Vocês vão ver que tem aquele espontilhadinho aqui. Tá? Então, é na primeira e na segunda. Assim, ó. Primeira e segunda. E essas laçadinhas aqui. Quando eu estiver olhando os seus, vocês vão enxergar. Primeira, segunda. Aí já vai ter umas laçadinhas. Vai auxiliar na hora de costurar. Então, costurar aqui. Como que vai ser? Eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro ponto baixo. E vou colocar assim, ó. No rumo. Um, dois, três, quatro. No rumo, ó. Deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Coloquei no rumo. Aí eu vou virar. E vou arrumar aqui. Pra ver se ele tá perto do pontilhadinho. Está. E aí eu vou costurar aqui. Tá? Vou costurar. Isso aqui na hora de costurar é você com o seu sapatinho. Você costura do jeito que você achar melhor. Eu vou costurar o meu aqui. Vou costurar ele aqui. E vou vir aqui mostrar pra vocês. Lembrando, gente. Evite de passar a linha no todo o crochê. Pra não sair a costura aqui do outro lado. Tá? Pra não sair aqui do outro lado. Então, você tenta costurar aqui nas costas, né? Aqui por trás. Vou costurar o meu aqui e volto a mostrar pra vocês. Meninas. Costurei assim, ó. Não ficou nada bonitinho. Tá vendo? Ficou desse jeito aqui. Mas não tem problema. Esse pedacinho de feltro, eu vou tá colando ele aqui. Tá? Eu colei também depois que eu moldei. Eu passei um pinguinho de cola aqui. Né? Colei esse elástico aqui. Depois passei no feltro e colei aqui pra tampar essa costura. Pra não machucar o pezinho do bebê, né? Isso aqui é fofinho. Então, agora eu vou costurar do outro lado. Ai, Ara, eu tô com medo de colocar o elástico errado. O que você pode fazer, então? Virar aqui a correia pra cima. E colocar aqui como se você estivesse simulando aqui da parte do calcanhar, né? Quando ele fechar assim, ele vai ficar assim. Ó. Aí, coloquei aqui. Aí, você vem e conta aqui. Um, dois, três, quatro. Coloca no rumo. E costura aqui a mesma coisa. Tá? Então, eu vou costurar o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó. Costurei aqui. Tá? O elástico. Agora, nós vamos marcar pra tá costurando a correia, tá? Então, aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar na cor preta. Cor preta é difícil. Então, vamos lá. Vou pegar aqui uns pedacinhos de fio, tá? Pra marcar. Ó. Peguei uma solinha de outra cor. Claro, essa solinha aqui é menor. Tá? Mas eu vou tá usando ela pra mostrar. Então, aqui, ó. Parte da frente, parte de trás. Na parte de trás, você vai localizar o aumento. Deixa eu tirar daqui pra sair do foco. Você vai localizar aqui, ó. O aumento, tá? A parte do calcanhar. Depois do aumento, você vai contar um, dois, três. Na quarta, você vai introduzir a agulha. Tá? E vai marcar aqui. Depois que você marcou, aqui, aonde você marcou... Era pra mim tá marcando lá, né? Mas aí, não dá. Eu vou marcar aqui pra vocês. Depois que marcou aqui, você vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, você vai marcar de novo. Na solinha. Do seu sapatinho. Então, eu vou pegar aqui, ó. O preto pra marcar. Cadê o chuzinho? Aqui. Então, vamos lá. Acho que eu não vou conseguir mostrar, né? Vamos ver se dá. Aqui é o aumento, ó. O aumento. Deixa eu ver se eu consegui erguer a luz um pouco mais. Aqui é o aumento. E agora, eu vou contar. Um, dois, três, quatro. Vou introduzir a agulha. Marquei aqui. Agora, daqui onde eu marquei, eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Marco aqui. Tá? Aí, agora aqui. Desse lado aqui. Vou tirar aqui, ó. Aqui é a parte de trás, calcanhar. E aqui, parte da frente. Então, você vai localizar também aqui, ó. Aquele aumento. Muito claro agora. O aumento daqui, calcanhar, parte da frente. E vai contar depois. Um, dois, três, quatro pontos altos. Introduz a agulha. E marca. Tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E marca. Tá? Ó. Agora, eu vou marcar aqui na solinha preta. Ó. Aqui onde eu marquei, desse lado. Agora, eu vou tá marcando aqui do outro lado. Vamos clarear aqui, ver se aparece. Tá? Tá bem, parece bem fraco, mas aparece. O aumento. Um, dois, três, quatro pontos altos. Introduz a agulha. E marco aqui. Na casinha da onde eu marquei aqui. Vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vou marcar aqui também. Ó. Marquei. Tá ok? Então, agora, meninas. Agora, eu vou deixar o vídeo do chinelinho de nove centímetros, tá? Porque é, o acabamento é o mesmo. Entendeu? E aí, por isso, eu vou deixar o chinelinho de nove centímetros. O acabamento é o mesmo. E a parte da costura é o mesmo. De moldar, de colar, os outros coisas, tudo é o mesmo, tá? Então, meninas. Espero que vocês tenham ajudado aí. Vocês fazerem o chinelo em um tamanho maior. Se vocês fizerem ele em um tamanho maior, postem no grupo Aprendendo Crochê Conharia Nascimento. E escreve aí que o chinelinho é no tamanho de onze centímetros, pra mim saber. Tá ok? E aí, é isso. Então, continua assistindo aí, pra poder tá fazendo a parte do acabamento. Se você não tivesse trocado a cor, se você estaria só com esse fio aqui. Esse aqui do meio não iria ter. Prontinho, meninas. Ó. Passei aqui a agulha na linha. Tá? Então, eu vou começar a costurar. Eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui. Vou introduzir aqui a agulha onde eu marquei. Já vou tirar a marcação. Gente, quando eu introduzi esse aqui, aqui eu já contei. Um. Tá? E aqui, como é quatro, eu só vou costurar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vocês não tão conseguindo enxergar, mas é isso. Então, aqui, ó. Um. Aí, eu venho aqui no próximo. Esse jeito de costurar aqui é igual dos outros sapatinhos, ó. Venho aqui no próximo. Vou entrar aqui. Ó. Eu tô entrando aqui, ó. Bem onde eu fiz aquele aumento aqui, né, gente? Ó. Entrei aqui, ó. Aqui fiz um. Um. Agora aqui. Eu volto aqui no mesmo lugar, ó. No mesmo lugar onde eu introduzi. Dois. Vocês não vão conseguir enxergar por causa do preto. Mas é isso que eu tô fazendo. Eu subo, pego aqui da correia e desço no mesmo lugar de onde eu subi. Então, eu fiz um, dois. Aqui o terceiro. Ó. Subi. E vou descer aqui no mesmo lugar. Terceiro. E o quarto aqui, ó. Quarto. Então, tô bem aqui. Pegando aqui. Tá? E vou descer no mesmo lugar. Então, aqui eu já fiz os quatro desse azul forte. Aí, o que que eu fiz? Pra mim, já tô com aqui agulha e tal. Eu vim aqui, gente. Aí, eu fiz isso aqui, ó. Pra não correr aqui. O que que eu fiz? Eu vim aqui. E fiz. Eu sempre faço isso aqui, ó. Vem aqui e faço isso aqui, ó. Passo aqui, né? Vai ficar uma laçada. Aí, eu passo a agulha assim. E puxo. Tá? Então, eu vou trazer essa linha até aqui, ó. Até aqui do outro lado, ó. Até aqui. Que é onde eu vou começar a costurar essa outra ponta do azul. Como eu vou levar essa linha? Eu vou entre os pontos aqui, assim, ó. Vou entrando entre os pontos, ó. Entrando entre os pontos. E isso, eu não vou puxar. Eu vou deixar meio folgado. Porque se eu puxar, pode correr o risco, né? De você acochar a solinha aqui e ficar errado. Então, eu já tô aqui na direção da onde eu tenho que costurar o outro. Eu já vou de imediato? Não. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui também. Vou pegar uma laçadinha bem próxima aqui. E vou fazer esse mesmo processo aqui, ó. Ó. Igual eu fiz lá do outro lado. Esse processo aqui. Ó. Assim. Aí, eu introduzo a agulha aqui. Aqui, ó. Onde eu vou costurar. Por que que eu faço isso? Porque na hora que eu for puxar... A hora que eu for puxar lá em cima. Puxar e pra baixo. Pode correr o risco de eu puxar e a solinha ficar assim, junto, né? Então, assim, eu posso puxar que esse fio aqui não vai interferir em nada. Então, agora eu venho aqui. Vou entrar aqui, ó. Nessa laçadinha aqui desse ponto baixo. Vou entrar aqui, ó. Opa. Eita, que tá difícil. Entrei. E aí, eu vou entrar aqui. Ó. Esses fios arados eu vou esconder tudo em depois. Vou mostrar pra vocês. E vou entrar aqui no mesmo lugar onde eu... Ah, esse aqui é da marcação, hein, Ara? Não tira, não. Vou entrar aqui no mesmo lugar onde eu entrei pra pegar ele, tá? Vem aqui no segundo, ó. Já um, no segundo, a mesma coisa. Subo, desço no mesmo lugar. Então, dois. Dois. Aqui o terceiro. No mesmo lugar. Essas fios aradas, gente, ela atrapalha. Por isso que tem que ter uma tensão bem... Bem, bem, pra vocês não se costurar. E aqui, a quarta. Opa, entrou dentro do ponto baixíssimo aqui. Pera aí. Ergo um pouquinho aqui o ponto baixíssimo pra você se localizar. E aqui... Na quarta. Epa, acabei entrando errado. Pera aí. Pronto, meninas. Agora eu entrei certo na quarta casinha. Já desci. Então, já passei aqui do azul. Eu vou fazer o quê? Eu vou arrematar aqui, né? Então, eu vou arrematar o meu e volto pra gente tá costurando esse outro azul forte. Pronto, meninas. Ó, já passei aqui o azul, né? Agora eu vou fazer o quê? Ó, eu vou vir aqui. Não aonde eu fiz... Eu vou vir no próximo, né? Porque esses quatro é do azul, claro. Então, eu vou vir no próximo aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto. E vou introduzir a agulha aqui do azul. Né? Então, aqui vai ser igualzinho... Ó, esse branco aqui depois eu vou pôr lá pra baixo. Então, aqui. Um. Né? Essa marcação, se você quiser tirar, você já tira. Ó, então, já aqui passei no um. Aqui já tá pronto. Já desci. Não tem por que eu voltar. Aí, eu venho aqui no segundo. Dois. Subo. Aqui. Pego aqui no azul. E desço no mesmo lugar onde eu subi. Então, dois. Gente, eu até hoje ainda não acostumei fazer o sapatinho olhando pra tela do celular. Tá? Vem aqui no terceiro. Terceiro. Mesmo lugar. Ó, subi, peguei aqui. Vou descer. No mesmo... Aqui. Então, agora aqui, eu já posso tirar a marcação, porque já vai ser a última. Vou subir. Vou pegar aqui. Subi. Peguei aqui. E desci. Pronto. Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui. Né? Vou dar a laçadinha aqui. Vou fazer aquele esquema pra não repuxar. Se você estivesse fazendo de uma cor só, não teria toda essa trabalheira. Então, já fiz aqui aquele esquema, mesmo que eu fiz aqui no azul. Vou levar ele lá do outro lado. Porém, a direção que eu vou levar ele aqui do outro lado, não é aonde eu fiz a marcação aqui, não. Ó. Não vou levar ele aqui reto. Vou trazer ele pra cá, ó. Nessa direção aqui. Ó. Aqui é onde é os quatro do azul. Então, eu vou começar a costurar ele por aqui. Se você quiser começar por aqui também, levar aqui na mesma direção, tudo bem. Mas eu vou começar por aqui. Vou levar aqui. Não tem, não vai dar diferença nenhuma de um do outro, tá? É só pra gente continuar da onde parou, tipo assim. Então, eu cheguei aqui perto. Vou fazer aquele mesmo esquema aqui do azul. Fazer aqui o mesmo esquema. Ó. Eita, tirei a marcação, gente. Mas eu sei que é quatro. Tirei sem querer, querendo. Pronto. Aqui. Aí, aqui é a mesma coisa, né? Vou virar aqui pra mim assim. Aqui eu já contei, né? Fiz um, dois, três, quatro. E aí, eu vou vir aqui no quinto. Vou introduzir. Vou pegar aqui. Ó. No quinto. Opa. Subi. E vou descer. No mesmo lugar. Um. Aqui, ó. Subi. Esse aqui é o dois. Dois. Terceiro. Vai, entra aí, bebê. Terceiro. 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 Né? E o quarto. Aqui. E entra aqui. Onde tá esse aqui. Aqui é o quarto, ó. Onde tá esse aqui, ó. Vocês nem tão conseguindo enxergar nessa cor. É que a luz, ela baixa automaticamente. Isso é o problema, ó. E eu tô com a luz de LED ligada ainda. É que cor escura é difícil mesmo pra gravar. Então, aqui, quatro. Vou arrematar aqui. E volto pra gente tá escondendo essas fios aradas aqui, tá? Pronto, meninas. Eu arrematei aqui. E ficou essas outras fios aradas aqui pra cima ainda pra esconder. Quando eu arremato aqui, eu gosto de fazer isso aqui, ó. Dá uma leve puxadinha assim na correia, né? Só pra ela ficar em pezinha. Vem aqui do outro lado também. Dou uma puxadinha assim de leves, ó. Só pra ficar mais assim os pontos retinhos. Quando moldar aqui, tudinho, bonitinho, ele se ajeita. Tá ok? Não terminou ainda. Agora, vamos pegar aqui. Eu pego uma agulha 1.25, que é a fininha, mais fácil pra tá puxando. Então, aqui, ó. Esse aqui, eu vou puxar no mesmo rumo do último aqui, né? Eu puxo ele pra baixo. Ah, o que que você pode fazer? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto de pegar aqui. A mesma coisa que eu faço com a agulha. Só que com a agulha de tapeçaria, eu faço aqui no... Aqui, ó. Puxo assim. Né? E deixo ele aqui. Porque depois ele vai ficar escondidinho aqui embaixo. Né? Dentro da solinha. Não vai atrapalhar em nada. Se você quiser depois pegar, passar assim, só pra... Pra deixar ele aqui. Só por segurança mesmo, tá, gente? Eu faço isso aqui nos sapatinhos. Aí, passa aqui. Aí, eu corto ele. Pra não vir atrapalhar mesmo, né? Agora, esse branco aqui. Esse branco, você vai puxar ele aqui nesse mesmo rumo onde ele tá aqui, ó. Então, ele tá aqui. Eu vou entrar aqui. Vou entrar aqui e vou puxar ele aqui, ó. Ó. Aí, ó. Viu? Aí, aqui, também eu vou fazer a mesma coisa. Vem aqui, faço isso aqui. Acabamento é coisa suba também. Se não quiser fazer desse jeito, não tem problema nenhum, tá? Então, agora, eu vou passar aqui dentro só por segurança. Vou passar aqui um. E passar aqui dois. Vou mostrar tudinho do jeito que eu faço pra depois vocês falarem que eu fico guardando segredo nos sapatinhos. Brincadeira. Esse vídeo deve ficar umas três horas de aula, eu acho que vai ficar. Aí, agora, aqui, do outro lado, é a mesma coisa. Puxo aqui ele no mesmo rumo que ele está aqui, ó. Puxo aqui. Ó lá. Né? E faço aqui esse mesmo procedimento que eu fiz aqui. Faço aqui. Tá ok? Pronto, meninas. Os fios arada escondido. Se você acha que com duas cores dá muito trabalheira, imagina se a cliente escolher com três cores. Ai, ai. Então, vamos lá. Agora, nós vamos unir a solinha, tá? O avesso pra baixo. Ou, perdão. Então, o crochê pra baixo e o avesso pra dentro. E vai ficar assim. Então, aqui vocês não vão conseguir ver, né? Mas aqui tá o crochê e aqui tá o avesso da solinha. E a gente vai unir ele assim. É, aqui eu coloquei o pontilhado pra cima e a parte das correntinhas pra baixo, né? Isso aqui tem variação na hora de você estar fazendo. Se você quer as correntinhas para cima, você vai começar o trabalho passando ponto baixíssimo, né? Com o trabalho pra cima. Tipo assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar já a linha aqui pra mostrar pra você. Então, se você quer que aquelas correntinhas ficam pra cima, você vai localizar aqui. O mesmo jeito que você localizou aqui, você vai localizar do outro lado. Ó. Aqui é o último aumento. O último aumento. Ó. Tá de conta aqui, ó. O último aumento. Aí, depois do aumento, eu vou contar. Um, dois, tá? Então, aqui eu vou fazer isso aqui, ó. O último aumento. Um, dois. Vou introduzir a agulha aqui. Aí, você vai vir aqui embaixo. Vai localizar o último aumento. Um, ó. O último aumento. Um, dois. E vai puxar a agulha aqui, tá? E aí, você vai puxar essa laçadinha aqui pra cima. Um nozinho, é bom ficar no meio aqui dentro, ó. Tá? Então, puxa tudo assim. Aí, quando você ver que a perninha dele tá aqui, ó. Ó, cadê? Aqui. Ó, puxei. Guardei a perninha aqui pra dentro. Aí, depois você puxa tudo pra unir aqui a sua linha. Ajeita, deixa essa perninha pra dentro. Pro nozinho ficar aqui dentro. Não aqui embaixo, ó. Embaixo, só a linha. E o que você vai fazer aqui? Você vai fazendo, agora, os pontos baixíssimo, né? Então, aí, quando você for fazendo ponto baixíssimo, aquela laçadinha vai estar ficando aqui pra cima. E o pontilhado lá embaixo. Ó. E o pontilhado aqui embaixo. Ponto baixíssimo aqui. E o pontilhado aqui embaixo. Então, se você quer correntinha, o trabalho que você tá fazendo, ele tem que ficar pra cima. Se você quer o pontilhado, o trabalho que você tá fazendo, ele tem que ficar pra baixo. Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui. Eu vou começar aqui. Vou pegar aqui e vou fazer de novo a laçadinha. Pra ficar mais fácil, o que que eu faço? Primeiro, eu venho aqui, localizo. Vou localizar a mesma coisa. Aqui tá o aumento, e aqui eu vou contar um, dois. Eu vou enfiar a agulha de baixo pra cima. Então, eu cortei um, dois ponto alto. Enfiei a agulha de baixo pra cima. Tá? Ó. Agora, eu acho que deu pra ver. Ah, tem hora que dá pra ver, tem hora que não dá. Então, aqui tá o aumento. Um, dois, enfiei a agulha de baixo pra cima. Aí, eu vou puxar a minha linha aqui pra cima, né? Vou trazer ela aqui. Aí, assim, eu vou fazer a laçadinha. É o jeito mais fácil que eu faço pra mim trabalhar. Tô aqui, fiz a laçadinha, já ajeitei ele aqui, o fiozinho ficou aqui, tá tudo beleza. Agora, eu vou pegar aqui essa solinha, vou pôr aqui. Vou contar aqui o aumento. Um, dois pontos altos, e vou introduzir a agulha. E vou puxar a laçadinha pra cá. E agora, eu vou fazer os pontos baixíssimos, né? Esse ponto baixíssimo, o segredo dele é não acochar, não apuxar muito, né? Então, aí, eu vou fazendo aqui o ponto baixíssimo. O trabalho tá lá embaixo. Viu? O trabalho ficou lá pra baixo. Aí, eu vou pegar aqui as duas laçadinhas. Tanto daqui de baixo, vou passar aqui nas duas laçadinhas daqui de cima. E sigo fazendo isso aqui, ó. Ó. Aqui. Aqui. E vou fazendo. E aí, o pontilhado ficou aqui pra cima. Tá? Então, eu vou passar todo o meu até mais ou menos nessa direção. E volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Ó. Cheguei aqui até onde eu falei. E aí, eu vou pôr a palmilha aqui dentro, ó. Isso aqui, se você quiser. Tá certo? Então, ó. Então, eu vou pôr aqui, né? Vou ajeitar aqui. Essa palmilha aqui é só um EVA mesmo. Pra deixar mais firmezinho, né? Tal. Se não quiser pôr, não coloca. Fica a seu critério. E vou passar tudinho aqui agora, até chegar aqui. Tá? Prontinho, meninas. Ó. Cheguei aqui, tá? Vou cortar. Esse aqui é aquele mesmo esquema que eu sempre faço nos sapatinhos, né? Das sandalinhas que tem esse ponto baixíssimo. Agora, eu venho com a minha agulha 1.25. Introduzo aqui no meio dessa laçadinha aqui e puxo esse fio aqui pra baixo. Porque se eu fosse fazer igual eu faço no detalhe do All Star, dos outros sapatinhos, né? Que é passar assim, naqueles detalhes que tem as correntinhas aparecendo. Aqui do outro lado iria ficar sem um ponto baixíssimo. Então, por isso que eu faço isso. Até agora eu não tive nenhum problema com esse jeito que eu faço aqui. Então, agora eu puxo a linha aqui toda pra dentro, né? Puxo ela toda aqui pra dentro da sua linha. Escondendo. E se eu chegar de ter algum tipo de problema com isso aqui, meninas, eu vou fazer um vídeo falando pra vocês, tá? Enquanto isso, não tive nenhum. Ainda. E agora eu vou fazer o quê? Vou pegar a misturinha, vou umedecer pra estar moldando aqui a misturinha. Vou tá moldando agora. Então, eu começo moldando aqui na parte da solinha, né? Pela parte de baixo. Arrumando bem certinha. E aqui pela parte de cima. Se eu arrumei a parte de cima, já provavelmente aqui, a de baixo, a de cima já vai tá pronta. Aí eu faço o quê? Coloco assim, ó, amassa um pouquinho pra ele se ajeitar bem. Vem apertando um pouquinho aqui de leves nas laterais, só pra ele estar... Porque ele dá uma espichadinha, né? Então, aqui eu dou uma ajeitada aqui na parte das laterais. E agora vamos arrumar essa parte aqui, ó. Eu coloco aqui no rumo e vou ajeitando aqui, gente. Ó, aqui... Como que eu vou fazer aqui? Ó, aqui é a parte onde eu tenho que já colar. Como eu fiz? Eu coloquei aqui, bem no meio, onde tem que... Com ele assim mesmo úmido. Por isso que eu uso assim bastante a cola Tec Bond, gente. A Tec Bond é pra buf, já cola, né? Como que eu fiz aqui? Ó, eu vim aqui, naquele risco assim, bem no meio, você já vai ver aquela pontinha aqui, né? Então, eu vou pegar aqui a cola Tec Bond. Peraí, ó. Passei bem certinho assim, ó, no meio, ó. No meio, na direção daquela pontinha que fica aqui, naquela cavinha. Passei a cola Tec Bond. E vim aqui e coloquei a parte branquinha em cima. Bem em cima, certinho. Ó. E colei. Tá? De início, você vai achar que tá torto, mas ainda é porque a gente não terminou de moldar. Porque depois... Por isso que eu falo, você cola antes ou cola depois. Vai dar alteração nenhuma. Você colar antes e depois. Aqui a parte de trás, gente, né? Eu também vou fazer a mesma coisa. Porém, não tem muita necessidade de colar ele bem coladinho, né? Então, eu venho aqui com o biquinho, dou uns pinguinhos aqui só de cola. Aqui na parte de baixo. Porque o importante é a parte da frente. Então, ajeito aqui. Opa, nem tô mostrando. Mas, assim, se você achar, ah, Yara, tá difícil. Então, cola antes de você costurar. Aqui eu já colei o meu. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui, ó. E vou ajeitar ele. Né? Vou ajeitar ele. Ajeito aqui a parte do dedinho. Essa parte aqui. Vou ajeitando ele aqui, moldando ele bonitinho. Essa parte aqui, eu dou um pouquinho mais, assim, uma levemente espichadinha. Né? Essa aqui é aquela parte da onde fica o restante dos dedos. Na parte onde entra só o dedão, eu não dou essa espichadinha, tá? Eu dou só nessa parte aqui da onde fica o resto dos dedinhos. E aí, meninas? Eu vou fazer o quê? Agora eu vou procurar meu feltro, porque eu não sei onde ele tá. Pronto, meninas. Ó, utilizei... Achei minha pinça. Eu sempre utilizo essa pinça pra estar auxiliando na hora de colar as coisas, né? Então, aqui, ó. Você pode utilizar ou a cola silicone ou a tech bond. Vou pôr tech bond. Tá? Pra mostrar pra vocês que não tem problema nenhum. Ó. O que eu vou fazer aqui? Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. Na onde ficou aquele vago do elástico. Tá? E vou colar aqui. Deixa eu colando. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Tá? Ó. Cola também. Cola. Colou. Agora, eu vou fazer o quê? Vou colar esses feltros lá. O feltro, eu não colei com cola de silicone. Colei com cola de... Deixa eu arrumar aqui, porque tô arrumando assim, que eu gosto de deixar bem... Bem retinho aqui, essa parte aqui. Bem retinho, né? Porque vai ser onde eu vou colar aqui o feltro. O feltro, eu vou passar o quê? Cola de silicone. Nele. Ó. Passando aqui. Pra segurar, passar a cola, até aqui vai. Mas pra você enfiar lá, às vezes você vai sentir dificuldade. Então, o que que eu fiz? Peguei aqui com a pinça. Né? E vou colocar ele lá, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Porque se eu virar assim, o elástico tampa, o outro tampa. Então, eu vou deixar meio assim. Olha lá. Coloquei lá. Dentro. Ó. E aí, eu vou ajeitar ele agora com a minha mão. Com o meu dedo. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Como é que ele ficou lá dentro. Tampou. Tá vendo? Ó. Agora, o outro lado. Mesma coisa. Opa. Êêêê. Passa aqui. Aqui, mesma coisa. Do outro lado. Ó. 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 Aí, eu vou ajeitar. Colar também aqui. Prontinho. Agora, gente. A etiqueta, né? As algumas meninas me perguntaram. Como que eu colava a etiqueta? Eu colo com cola de silicone também. Né? E no chinelinho, eu colo os dois pro mesmo lado. Ó. Colei daquele jeito lá. Daquele lado. Aqui pro outro lado, eu vou colar também nas mesmas direções. Na mesma direção. Tanto é que o sapato. Eu acho que o sapato, eles vêm assim. Pro mesmo rumo. É. Eu utilizo também uma pi... A pinça pra segurar. Mais fácil, né? Se você... Ó. Eu colo os dois assim pro mesmo lado. Se você quiser colocar ele assim. Não tem problema. Fica a seu critério. Eu coloco eles assim, ó. Aí, eu venho aqui e colo. Ó. Coloquei aqui a minha etiqueta. Né? Então, ele vai ficar os dois assim, ó. Tá assim. Se você quiser colocar os dois um de frente pro outro, fica a seu critério. Aqui, esse foi o que acabamos de fazer. Aqui, meninas. Esse foi o que acabamos de fazer. Tá? É... Nesse aqui que eu já tinha feito. Eu fiz uma dica. Daqui, ó. Dessa parte do dedinho. Pra quando o bebê ergueu o pezinho, o crochê não levantar junto. Tá? Esse aqui eu ainda não fiz. Tanto é que se o bebê ergueu o pezinho, o crochê vai levantar junto. É... Aqui nesse vídeo, eu não vou estar ensinando como eu fiz. Mas, no canal já tem vídeo. Por isso, eu vou deixar aparecendo aqui em cima. É só você clicar que vai direto pro vídeo de explicação lá, como é que eu fiz. Quem já assistiu, já sabe fazer? Beleza. Quem ainda não sabe, é só correr lá e assistir. Tá? Senão, o vídeo vai ficar enorme eu mostrando tudo. Mas, já tem vídeo no canal. É só correr lá e assistir. Bom, meninas. Está pronto aqui o chinelinho de dedo. É... Façam de várias cores e postem foto no meu grupo do Facebook. Grupo. Aprendendo o crochê com a linha nascimento. Eu já estou louca pra ver os chinelinhos de vocês lá no meu grupo. Tá? É... Quando surgir um encomendo dele maior, eu corro aqui e gravo pra vocês. Digo aonde modifiquei, aonde não modifiquei e assim vai. Eu espero que vocês tenham entendido, conseguido fazer, né? E postar lá pra me ver como é que ficou o de vocês, que já estou morrendo de curiosidade. Então, um beijão. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.